Salve galera, tudo de buenas? Aqui é o Márcio e sejam bem-vindos a mais um guia de troféu e hoje do game Destiny. O troféu de hoje, num piscar de olhos, é um troféu de bronze que a gente tem que matar 5 inimigos em 3 segundos. Então, a gente tem que ir pra terra primeiro e eu tô jogando aqui com o Titã. A gente vai usar uma habilidade que é Punho do Caos. Então, vamos lá, definir o destino, terra e você vai vir mais ou menos aqui. Beleza, depois que carregar aí, a gente vai até um local aqui, eu vou chamar meu veículo, fica muito mais fácil. Você vai vir mais ou menos aqui. E aqui vai ter um monte de nego. E a gente vai usar a nossa habilidade. Cadê o troféu, Manolo? Aí, ó. Você começou o troféu, num piscar de olhos. Eita, porra. Esse troféu, ele é muito de boa, muito fácil mesmo. É, a única coisa que demora pra conquistabilidade, porque... Esse local aqui você consegue na história e bem no comecinho ainda. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu aí, deixa seu like e o seu favorito. E caso você não seja inscrito do meu canal, se inscreve aí. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e... Até a próxima.